Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta quarta-feira, chegando a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje, nós te mostramos mais um dos espaços expositivos da Bienal do Mercosul. Recebemos a escritora e psicanalista Ariane Severo, que está lançando o livro A Mina, Desvendando Chernobyl. Também conversamos sobre o espetáculo Obscenas, uma aventura teatral no universo da obscenidade que aborda a obra da escritora Hilda Rist. E ainda temos música com a cantora Elisa Meneghetti, acompanhada do Felipe Narciso, eles que se apresentam amanhã no Ocidente Acústico, com o show que homenageia a obra do músico Ney Lisboa. Então, começando, ouvindo essa dupla aqui na Estação Cultura. Por favor. Estou rindo sozinho de um maluco, um velho caduco, de certo sem noção, que zombando dos vizinhos. Mostra a bunda na janela, em translucidação de tudo que aparente ser no fundo, mais profano e mais rotundamente humano que a razão. Que saque por tais modos insolentes o teu coração valente represente uma nação. Estou falando sério de um mistério de dois hemisférios, da estranha sensação de seres de outro mundo, estares dentro de um segundo, em outra dimensão. E por viver nas nuvens tantas vezes, por subir pelas paredes, vejo os céus a percorrer. Soltando os meus cachorros e foguetes, flutuando em tapetes, para o bem de se saber. Que ainda faço pratos de sapatos, mas respondo por meus atos e moinhos a vencer. E não há mais, talvez, nesse caminho, ou já sei, ou adivinho, onde mora o meu prazer, Muito prazer Obrigado, Elisa. Obrigado, Felipe. E no segundo bloco a gente conversa sobre essa apresentação que acontece na quinta-feira e também escuta um pouquinho mais de música. Agora a gente recebe a escritora e psicanalista Ariane Severo, que lançou o seu primeiro romance, Nina Desvendando o Chernobyl. E amanhã participa de um debate na Livraria Saraiva do Praia de Belas, ainda no processo de lançamento do livro. Mas essa data é bem importante, porque ela tem muito a ver com tudo que está no livro, né? Sim, são 32 anos do desastre de Chernobyl. Então, por isso, escolhemos essa data. Vou estar lá com a Ângeles Costeg, o Alci Chewischi, e também o Paulo Flávio Leduro, meu editor. Bom, o Leduro e o Alci, o Alci já esteve por aqui em outros momentos mostrando esse livro e elogiando muito a tua escrita, né? São pessoas que fazem parte do teu processo também da escrita, né? Sim, desde 2009 participei e venho participando das oficinas de criação literária. O livro é o resultado de uma oficina para livros individuais que ele criou, né? Então, lancei na feira do livro de Porto Alegre, agora estou indo para Caçapava, vou para outras feiras do interior e amanhã aguardo as pessoas para poder conversar um pouco mais sobre esse acontecimento, tem um objetivo sempre da gente poder fazer um alerta para que essas situações não ocorram aqui no Brasil, porque podem, na verdade, né? Um desastre ambiental dessa envergadura ou um acidente nuclear pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, isso é um pouco a proposta que eu tenho, assim, vamos dizer, a minha preocupação ética, assim, com o livro é tratar um pouco dessas questões. O livro, inclusive, ele tem essa narrativa acontecendo de uma brasileira que retoma, então, ele é um romance histórico, ele tem os dados históricos, uma pesquisa muito grande, mas ele também, em certo momento, por se tratar de uma protagonista brasileira que está lá envolvida com a questão do seu passado, está envolvido dentro da questão do desastre, ela também traz um pouco desse olhar volta para o Brasil, né? Isso, exatamente isso. Um dos acontecimentos mais recentes da história brasileira, né? É, ele começa... Lá, a Nina realmente morou na Rússia, ela é filha de um casal de bolsistas aqui gaúchos que foram estudar na Rússia, mas esse casamento durou pouco, ela sabe muito pouco da história dela e, quando ela fica sabendo do desastre, ela resolve ir para a Rússia para ajudar as pessoas que sofreram com a catástrofe de Chernobyl. E, nisso, ela vai realmente atrás da história da própria vida dela, né? Que ela conhece muito pouco, perdeu a mãe cedo, o casal separou, ela não tem contato com o pai. E, bom, o livro começa em 1986, mas termina em 2017, né? Então, ele tem, assim, são 150 páginas, 40 capítulos, mas eu termino aqui numa coisa bem atual do país. Então, passo por Angra dos Reis e Mariana, né? Principalmente Mariana, porque quando comecei a escrever, era algo muito recente, assim. A minha inspiração veio do livro, né, da Svetlana, que foi Nobel de Literatura em 2015. Eu ganhei o livro de presente em 2016. Eu fiquei, assim, impressionada de como é que eu não sabia dessas coisas que ocorreram há 30 anos atrás. Pelo menos, não sabia em detalhes, né? Que as pessoas tiveram que sair das suas casas. Ocorreu na Ucrânia, numa área agrícola, né? E as pessoas tiveram que sair das suas casas, abandonar tudo, as hortas, a plantação, os animais, todos os animais foram abandonados e 264 mil hectares foram perdidos. A gente tem sempre uma visão mais ampla, mas esses dramas pessoais acabam sendo encobertos. Isso. E tu acabou utilizando, tu acabou afetada por isso também, acabou trazendo um personagem que tem a ver contigo também. Sim. Porque a questão da psicanálise também está presente na construção do personagem, né? Sim, porque se trata de um trauma coletivo. Então, esse tema é um tema que eu conheço, né? Que eu trabalho com esse termo, com esse tema, porque liciono também numa instituição de psicanálise, questão do luto, né? Da memória, identidade. Então, achei que era fácil pra mim construir uma personagem que era uma psicanalista, pra que ela tivesse um sentido, ela também ir pra Rússia e poder trabalhar. Ela vai trabalhar numa ONG internacional pra ajudar essas pessoas que tiveram que sair, né? Das suas casas. Então, amanhã tem essa discussão, discussões pertinentes ao tema, tanto com relação ao ocidente e as questões ecológicas que envolvem o Brasil e o mundo, e também discussões literárias sempre são muito bem-vindas, já que a gente vai estar reunindo um time bem interessante de pessoas pra conversar. Então, amanhã, na Livraria Saraiva do Praia de Belas, a partir das 19h, tem um debate com a Ariane Severo, com o escritor Alcicha Wisch, o editor Paulo Flávio Ledur e com a Ângela Skosteg, né? Sim. Então, a partir das 19h, entrada franca, só chegar o livro também e instalar pra quem, a partir de então, a quem quiser adquirir lá na Livraria Saraiva. Obrigado pela tua presença, certo? Eu é que agradeço, foi um prazer. Até a próxima. Bom, agora tu conhece um pouco mais de um dos espaços expositivos da 11ª Bienal do Mercosul. A repórter Patrícia Salvadori foi conferir as obras expostas no Santander Cultural. Obras contemporâneas de 19 artistas que pensam a cidade e o indivíduo estão distribuídas em dois andares no Santander Cultural. Principal conceito da Bienal do Mercosul desse ano, o Triângulo do Atlântico fez os artistas pensarem na condição geocultural que mobilizou a interação e o destino de três continentes. Entre os destaques presentes do Santander, a instalação em larga escala do artista ganês Ibrahim Mahama, que usa caixas de engraxate para explorar temas como trabalho, troca econômica e globalização, é a obra que recepciona o público. E uma performance criada pelo americano Mark Dion convida a interação e examina a experiência burocrática de algumas instituições. Também retratos de reis nigerianos lado a lado a imagens de trabalhadores norte-americanos provocam questionamentos sobre o papel das pessoas na sociedade de cada local. E hoje tem a edição especial do Sarau do Solar, em comemoração aos 183 anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O evento começa às sete da noite e terá como apresentação principal o Délcio Tavares Trio. Dada a dica, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estação Cultura de volta e nesta quinta-feira tem a apresentação única do espetáculo Obscenas, uma aventura teatral no universo da obscenidade. Arlete Cunha e o Marco Fronchetti levam para o palco uma abordagem da obra da escritora Hilda Rist sob o prisma da obscenidade. A apresentação também serve para marcar a passagem dos 88 anos de nascimento da escritora. Seja bem-vinda mais uma vez à Estação Cultura, Arlete. Oi, olá, tudo? Bom, uma oportunidade rápida, única, uma única apresentação num espaço interessante que é a Biblioteca Pública desses textos, dessa parte significativa da obra, né, da Hilda? Isso, a gente faz um passeio por esse momento dela que é chamado da fase pornográfica e, assim, o que que ela levou a querer fazer a obscenidade dentro da sua obra, querer executar isso, que foi o grande ranço que ela tinha com os editores, porque os editores diziam, ah, Hilda, tu é muito profunda, quem sabe faz uma bandalheira, escreve uma bandalheira. Muito fechada, muito termétrico difícil de lançar as pessoas. Isso, então escreve uma bandalheira que aí, ó, as pessoas vão querer te ler. E isso deixava ela muito irritada. Então, ela começou, na verdade, ela só foi desenvolvendo o que ela já escrevia, porque, se a gente for analisar, a obscenidade sempre teve presente, porque a sexualidade sempre teve presente na obra dela. Sexualidade, amor, Deus, quem é ele, né? Então, isso sempre teve presente. E a gente faz, mas recorta por aí a partir da prosa e não da poesia dela. Então, a gente, nós recriamos algumas histórias, recontamos algumas histórias, alguns personagens que aparecem na obra dela, pequenos diálogos. Então, a gente parte dessa questão de, eu sou um escritor e eu posso escrever também qualquer coisa que eu queira escrever. E da forma que lhe interessa escrever também, né? É, o que fazia, o que pulsava nela, né? Mas, então a gente faz esse passeio e encerra lá para as questões que não estão diferentes, né? Não estão muito distanciadas da obscenidade. O que é a vida? O que é a vida, afinal? Bom, e para fazer essa pesquisa, né? Para ir além dos escritos e pensar um pouco na própria vida dele, vocês tiveram uma vivência bem interessante, uma pesquisa bem interessante, né? Sim, nós fomos até a residência dela, a Casa do Sol, em Campinas, em fevereiro. Ficamos uma semana em residência artística. E foi muito importante, porque consegui apresentar lá. A gente desenvolveu o trabalho e apresentou lá também, dentro daquela densidade, assim, porque a casa é muito especial. E ela viveu muitos anos lá. Escreveu, amou, chorou, fez de tudo naquela casa. Então, deu uma densidade para o nosso trabalho, que antes, quando a gente estava ensaiando num espaço de palco e plateia, que a plateia estava mais distanciada, perdia, assim. Então, lá a gente conseguiu recuperar, eu acho, uma Ilda mais profunda, que toca mais pela existência mesmo, né? Pô, eu estou viva e eu necessito e é essencial que eu faça o que eu tenho que fazer. Então, descobriu o que tem que fazer, né? E ela descobriu o que ela tinha que fazer. Então, entrar nesse contato, entrar em contato com tudo isso foi muito importante para a gente. Bom, e o espaço físico da apresentação também é importante dentro desse contexto, né? Então, mais uma vez, em um espaço menor, o espaço da biblioteca também propicia essa aproximação do público e esse contato mais direto também para a fruição, né? Isso, é, porque toda obra dela, assim, né? Não é toda, porque não dá para dizer que é sempre assim, né? Porque tem as poesias e tal, mas muito da prosa são fluxos de pensamento, né? São os personagens pensando. Ela diz, né? Todos os meus personagens pensam, estão pensando, inclusive, enquanto transam, né? Então, esses fluxos de pensamento, é importante que o espectador esteja próximo, que a gente possa olhar no olho, que compactue de uma forma mais próxima, né? Com a gente que está ali encarnando essa escrita dela que é tão densa. Bom, então, uma apresentação especial, única apresentação, e também que está marcando na proximidade do dia 21, que marcaria o aniversário dela. Isso, foi o aniversário dela, dia 21 de abril. 88 anos faria, então, Obscenas, uma aventura teatral no universo da obscenidade, amanhã, 19h30, na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, que fica ali na Riachuelo, 1190, com contribuição espontânea. Então, é chegar, quem tiver e puder, que contribua. Isso. Obrigado, Alete, pela tua presença, mais uma vez. Nós que agradecemos. E agradecemos a equipe da Biblioteca Pública, que é um primor de gente, assim. Excelente. Bom, agora a gente confere um pouco mais da música da cantora Elisa Lucinda. Elisa Lucinda, veja só, a pessoa está com a Elisa Lucinda na cabeça. E eu acho ótimo estar com a Elisa Lucinda na cabeça. Da Elisa Meneghetti, acompanhada do Felipe Narciso. Por favor, meninos. Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter. E o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu. Desarmo com carinho as armadilhas que entravam no caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo cri-cri-cricando o meu prazer. E o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos. Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas, dando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Se inscreva. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu, desarmo com carinho as armadilhas que entravam no caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo criticando o meu prazer. E o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos. Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Bastando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. E o povo... Ah, o povo... Ah, o povo... Amanhã, quinta-feira, acontece mais uma edição do projeto Ocidente Acústico. Quem sobe ao palco do Bar Ocidente é a cantora Elisa Meneghetti, acompanhada da sua banda, pra reinterpretar parte da obra do músico e compositor Ney Lisboa, no show Pra Viajar. Uma viajada mais uma vez nesse repertório. Como é que tá o repertório? Tá crescendo? Foi sucesso a primeira edição, né? Sim, eu acabei me dando conta que ontem mesmo a gente tava batendo um papo sobre isso, a gente se deu conta que o repertório tá gigantesco. E no primeiro show, em 2013, a gente tinha umas 14 músicas. E agora a gente tá com 23, assim. Então, realmente cresceu e a gente nem se deu conta. Porque, né, nesse meio tempo ele lançou disco e tudo mais, então a gente foi trazendo músicas mais atuais e colocando outras mais antigas, enfim. Cresceu, cresceu sim, a família. Também o repertório, esse original, uma pergunta agora pra gente tentar descobrir um pouco mais, parte também de um repertório afetivo, né? De uma relação afetiva com algumas músicas, né? Que fala um pouco como surgiu essa relação e por que cantaram Ney Lisboa, entre tantos outros motivos, né? Tem uns motivos especiais pra isso, né? É, na verdade, tem uma coisa que eu acho que é necessária, que é cantar o que é da gente, né? Eu acho que a gente faz pouco uso, assim, da música regional. E aí tem essa vontade, né? E tem essa coisa do lado afetivo, que é, eu cresci no Bom Fim, né? Enfim, minha família era amiga do Ney, aquela coisa de transitar pelas Valdoranhas, a Lancheria do Parque, esses lugares que eu carrego memórias muito bonitas. E aí era aquela coisa que parecia... Eu nem sei, de fato, se eles tinham uma relação tão próxima, mas eu, por ser criança e ter essa visão mais lúdica das coisas, quando eu penso em momentos felizes da minha infância, vem uma musiquinha do Ney atrás, assim. E realmente, enfim, eu acho que eu criei uma coisa no meu imaginário. Nem sei se isso tudo aconteceu. O fato é que esse show, em 2013, ele aconteceu numa tentativa de revisitar esse momento que, para mim, já não rolava mais. Eu já tinha saído do Bom Fim, grande parte da minha família já tinha falecido, eu estava me vendo sozinha. Então, revisitar o Ney foi um jeito de me dar um carinho, sabe? E acabou dando super certo. Eu acabei percebendo que muitas dessas letras dizem, de fato, coisas para mim e me transportam para esse momento que já não há, né? Enfim, é sempre muito legal, é sempre diferente. É ótimo. Quem está contigo no palco, além do Felipe Narciso, que está aqui contigo hoje, no formato, não é formato banda, é isso? É, formato banda. Então, a gente tem o Andrei Correia, que toca guitarra, e o Duda Cunha, que toca bateria. E o Felipe vai estar tocando contrabaixo. E a gente vai ter umas participações também, amanhã. Uma delas é o Nado Pontes, que é da banda Nado Entre Gigantes. O Nado também tem um trabalho autoral super bonito, já bem consolidado. E o Quindim, Ricardo Cordeiro, Quindim, que era saxofonista do Garotos da Rua, compôs músicas com o Neles Boa, tudo mais, topou fazer uma participação conosco. Também não dá para contar mais que isso, que o resto é surpresa. Mas o Quindim e o Nado vão estar lá. Tem bastante coisa nova nessa ocasião. Ponto não faz, muito tempo esteve por aqui. A gente falou um pouco sobre o repertório para disco, repertório para um show inédito. O que tem já armando por aí, vocês todos estão armando? Eu sei que tem várias parcerias. É, tem parcerias. Então, agora a gente... Lembra que a última vez que eu vim aqui, eu não sabia se eu tinha passado no edital ainda, porque não tinha saído o resultado? Passamos no edital. Começa a gravar em breve, então. Exatamente. A gente conseguiu passar nesse edital do estúdio público da cidade, que chama Geraldo Flack, né? E nós passamos, além de outros seis contemplados. E em junho, a gente entra em estúdio para gravar esse disco. Não é um disco extenso, mas também não é um EP. A gente vai transitar, sei lá, de cinco a oito faixas. Ainda não está bem decidido, bem definido. Mas agora, em maio, a gente entra em pré. Em junho, a gente começa a gravar. E acredito que em agosto, por aí, já tenha pelo menos algo a ser lançado. E a gente vem com parcerias, né? Tem composições do próprio... Uma composição, na verdade, do próprio Ney. Tem o Lico Silveira, o Nado Pontes, que vai estar conosco também. O Ricardo Cordeiro, que não é o Quindim, que é um músico, compositor e cantor aqui de Porto Alegre também, que acabou de lançar o CD dele, que foi agraciado com o edital do ano passado, também do mesmo estúdio. O CDzinho acabou de sair. Fausto Prado, que é o produtor do disco, né? Que, enfim, super me apadrinhou. Ele também tem uma composição. Bastante gente. A gente ainda está definindo. É interessante que são pessoas que já estão estabelecendo a cena há bastante tempo, novos compositores. Então, esse trânsito está rolando. E o mais interessante, sempre gosto de ressaltar isso quando o pessoal vem aqui, de falar que tem bastante gente fazendo atualmente, muita coisa, bastante gente, coisa boa, né? É, com certeza, tem muito. A gente vive um momento bastante complicado, né? Onde cada vez mais se tenta vetar qualquer tipo de manifestação, né? Mas as pessoas estão aí, estão, de repente, escondidas, enfim. Não é um momento propício para se falar, né? Enfim, é complicado expor a sua arte, enfim. Mas a galera está aí, está se mexendo. Eu mesmo acabo não transitando tanto quanto eu gostaria. Mas, de fato, tem muita coisa por aí, sim. Eu tenho conhecido bastante gente legal, bastante gente escrevendo bem, enfim. Bom, e à noite, os locais onde as pessoas estão praticando a sua arte é o melhor espaço para tu conhecer pessoas que também confabulam. Isso, é quase subversivo, assim, pensar em arte hoje em dia, né? Confabulando, não. Estão fazendo arte de verdade. Ocidente Acústico, para viajar, Elisa Meneghete, canta Ney Lisboa, amanhã, no Ocidente Bar, que abre a partir das 21h, o show ali, depois das 22h, na Avenida Oswaldo Aranha, esquina com a João Teles. E com um pouco mais na música do Ney Lisboa, interpretada pela Elisa Meneghete e também pelo Felipe Narciso, e a gente encerra a edição de hoje do Estação Cultura. Obrigado pela presença de vocês. A gente quer agradecer. E, por favor, mais uma música para nós. Valeu. Desculpe, meu bem Se ontem te fiz chorar Mas a vida é assim mesmo Não se pode exigir Pouco dá pra esperar Muito obrigado por tudo Pelo teu suor Pelos teus gemidos Espero que a minha estupidez Cicatriz e teus sentimentos feridos Nasci e morro assim só Perdido no escuro Dentro de mim Dentro de mim E vou cruzando o barro Vou comendo pó Até que chegue o fim Mas a força eu retiro Suco feito vampiro E saber que as estrelas Também vivem só Mãe Obrigado.